E... Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Oi, Ronald. Olá. Boa tarde, pessoal. Acho que a gente já está ao vivo aqui, Ronald. Já está ao vivo? Já, já sim. Ok, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Hoje, nós vamos dar continuidade ao dia de hoje com o webinar Extensão da Vida Útil de Instalações de Estruturas Offshore. Ok? Então, eu vou dar as boas-vindas para vocês e abordar alguns aspectos e depois entrar logo na palestra de abertura, que sou eu mesmo que vou fazer. Então, quais são os aspectos? Nós vamos ter dois palestrantes, o Luiz Feijó e o João Felipe Guimarães da Petrobras. Luiz Feijó, diretor da ABS, diretor global da ABS. E o engenheiro João Felipe Guimarães, o gerente de integridade naval e conformidade legal da Petrobras. Ao término das duas apresentações, nós vamos ter perguntas e respostas. Então, sem mais delongas, sem perder tempo, sendo bastante prático, eu vou fazer algumas palavras sobre a abertura desse evento. A Extensão da Vida Útil se refere ao propósito de postergar a interrupção da produção de um campo. É adequada e é adequada para campos em que os reservatórios ainda possuem capacidade de explorar petróleo de forma economicamente viável ou quando a instalação tem funções importantes para o campo. Estender a vida útil de ativos offshore, plataformas, seja ela do jeito que for. Descomissionar de forma segura e eficiente, reduzir a carga dinâmica em operações e instalações, certificar a qualidade de projetos estruturais e desenvolver soluções práticas e inovadoras para todos esses desafios. Offshore são as demandas do mercado offshore para o futuro. Como principais vantagens da Extensão da Vida Útil, teremos a postergação e a realização do custo do descomissionamento e o prolongamento com as entradas de projeto ao se recuperar mais hidrocarbonetos. Tipicamente, estruturas, sistemas, equipamentos e componentes são planejados, considerando-se um tempo de operação na faixa de 25 anos. O processo de Extensão da Vida Útil segue-se em mais ou menos os seguintes passos. Um banco de dados, a criticidade estrutural, análise de falha, redução da avaliação de riscos e o planejamento da Extensão da Vida Útil. Durante o período de Extensão da Vida Útil, são realizados estudos sobre a integridade mecânica das jaquetas, do casco da instalação e dos equipamentos, identificando-se os sinais de degradação dos materiais, dano dos revestimentos e edificações das solas. O ciclo de vida de uma instalação, vocês todos já devem conhecer, os dados exploratórios, perfuração de poços, evitação da jazida, desenvolvimento da produção, a produção e depois se decide entre descomissionar ou estender a Vida Útil. Então, o descomissionamento é após a Extensão da Vida Útil. E aqui, para você tomar essa decisão, você precisa ter dois fundamentos básicos, os dois pilares, é a caracterização ambiental, que são os aspectos físicos, biológicos e sociais envolvidos, e a caracterização da instalação, poços, plataformas, dutos, equipes, equipamentos subsí, e materiais depositados no leito marinho. O que foi exatamente fundamental em cima desses princípios que eu enumerei anteriormente é que a Sobena se mobilizou no sentido de promover este webinar, que, para a Sobena, é o primeiro de uma série. E nós ficamos muito contentes de termos a ABS como patrocinadora ouro deste evento. Sem mais perda de tempo, vou passar a palavra para o diretor-geral da ABS, doutor Luiz Feijão. Por favor. Muito obrigado, professor Ronald, pela introdução, e muito obrigado à audiência por sua participação. Estou muito feliz por ter sido convidado a participar deste evento. É uma situação muito diferente que nós estamos passando hoje em dia, onde, pelo menos temporariamente, não podemos nos ver pessoalmente, numa conferência tradicional, e somos obrigados a realizar este evento virtualmente. O que é muito oportuno, considerando o tema da nossa apresentação hoje, que é sobre a aplicação de ferramentas digitais na gestão de ativos e na extensão de vida útil. Então, eu estou fazendo uma apresentação por meios digitais. Então, fica aqui comprovada a atualidade do tema. Então, Verônica, se você puder passar o vídeo. Obrigado. 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 Quando o serviço contínuo da unidade existente se torna financeiramente atratante, os servidores e operadores devem decidir se é possível manter a unidade em operação. At ABS, nós temos experiência extensiva com instalação de produção flutuante com o maior conjunto de unidades classificadas do mundo. Nós somos pioneiros em processos de life extension para FPSOs, TLPs, e SPARs, e lançamos os primeiros notos de guidão na indústria, abordando a vida extensão. Nós oferecemos uma solução compreensiva e flexível que permite os unidades operar segredo para o serviço contínuo. No começo, nós investigamos e estabilizamos a condição atual de unidade por revisando todos os registros coletivos sobre a design, inspeção e a reparação, e também conduzimos uma pesquisa base para analisar a condição atual de um produto. Depois de avançar de pesquisa e analisar, nós definimos um limite para o serviço contínuo, seguido por um curso de acções correto para abordar qualquer deficiência, com um forte foco em segurança. Nós oferecemos recomendados detalhes, acompanhados por um processo flexível para ajudar os clientes mitigar os riscos em operação de seus assets. Once essas recomendadas são implementadas, nossos clientes podem tomar as corretas necessárias para ampliar a vida de seus equipamentos, trazendo maior produtividade para suas organizações. Com nosso conhecimento e legais em serviço de serviço de serviço, ABS é um adivinado para ajudar nossos clientes em serviço de serviço de serviço de serviço de serviço de serviço. Trabalha com os pioneiros no processo de serviço de serviço de serviço de serviço de serviço. Trabalha com o trabalho de ABS. Ok, muito obrigado. Então, vamos começar a nossa apresentação, que vamos falar hoje sobre a aplicação de ferramentas digitais para o apoio da gestão de integridade estrutural e da extensão de vida útil dos ativos. Então, o nosso ponto de discussão hoje, nós vamos abordar esse tema descrevendo a tecnologia digital, como a tecnologia digital influencia os FPSOs atuais e futuros. Vamos desenvolver também como funciona o esquema de ativo digital, quais são os objetivos e resultados almejados no uso dessa tecnologia, e como isso influencia também a extensão de vida útil dos ativos. Falando um pouco do ABS, o ABS foi fundado em 1852, então temos quase 160 anos de existência, com uma missão muito nobre de promover a segurança da vida humana, a segurança dos ativos, das unidades offshore e marinhas e a preservação do meio ambiente. Apesar de termos quase 160 anos de vida, o ABS está sempre trazendo inovações tecnológicas para a indústria. E nas palavras do nosso CEO, a tecnologia depende do ser humano para a implementação eficaz. A nossa missão na indústria, esse gráfico mostra a nossa caminhada na indústria offshore, sempre andando em paralelo com o avanço tecnológico. Nós classificamos a primeira unidade de perfuração offshore em 1958, mais de 60 anos atrás. Nós certificamos a primeira TLP no Golfo do México, classificamos a primeira SPAR, e recentemente, em 2016, nós classificamos também o FPSO em águas mais profundas do mundo, também no Golfo do México. As áreas de foco do ABS coincidem bastante com a área de foco da indústria. A sustentabilidade com redução de emissão de carbono, com o desenvolvimento de energia renováveis, o aspecto de segurança com itens de cybersecurity, de segurança no processo, segurança da força de trabalho a bordo, e principalmente a digitalização, com a implementação de soluções digitais, que auxilia a execução de vistorias, que está sendo já implementado como vistorias remotas, o que foi bastante oportuno nessa fase que nós passamos, estamos passando dessa pandemia. O ABS tem sido parte da indústria de FPSO desde seus primórdios. A classe tem uma função única nessa cadeia. As classificadoras são talvez as únicas, uma das poucas entidades que se envolvem em todas as fases de um projeto, do ciclo de vida útil da unidade. Nós iniciamos no projeto conceitual, através do projeto de detalhamento, durante a construção, instalação, comissionamento, operação, extensão de vida útil, até o descomissionamento da unidade. As classificadoras estão sempre envolvidas junto da unidade, toda a fase da vida da unidade. E nós oferecemos ferramentas para dar apoio a essas atividades. Com a evolução da tecnologia, a classe tem praticamente duas funções primárias. Uma é usar a nossa grande base de conhecimento para contribuir para o desenvolvimento de novas ferramentas e novos sistemas. e nós também nos certificamos que essas ferramentas são implementadas com segurança. A indústria, principalmente a tecnologia digital, está se desenvolvendo em uma velocidade muito grande. Mais do que qualquer outra indústria na história, talvez. Isso significa também que o modo de falha, o failure mode, se desenvolve também na mesma velocidade. E muitas vezes a classificadora é a entidade que tem que levantar a mão e dizer, fazer as perguntas difíceis, que tem o objetivo de manter a segurança nas operações offshore. Como nós temos observado dentro da indústria, os FPSOs evoluíram bastante ao longo da última década principalmente. Tanto em tamanho quanto complexidade, capacidade de produção, número de risers e várias outras características que visam o aumento da produtividade. Apesar disso, um FPSO ainda é um FPSO. E apesar de toda essa complexidade, o conceito básico não mudou realmente. O que evoluiu são os sistemas e as ferramentas usadas ao redor do FPSO. Basicamente, a tecnologia que influencia esses projetos e como eles foram projetados, como são operados e como são mantidos. Na realidade, uma grande mudança se vê na forma como o ativo é mantido e os processos que são usados para fazer a gestão e a tecnologia usada nessas tarefas também. Então, o objetivo final de aumentar a produtividade, a confiabilidade, a disponibilidade, de ter um processo de manutenção eficaz e inteligente que faz com que as unidades tenham umas operações otimizadas. Usando ferramentas, tipo as ferramentas smart, os sistemas digitais e o digital twin. A grande questão que os operadores têm que responder normalmente é como posso maximizar a minha eficiência de forma segura sem trazer riscos adicionais desnecessários e inaceitáveis para as minhas operações e para o meu pessoal, para a minha força de trabalho. Existem três opções nesse momento. Melhorar processos, desenvolver capacitação do pessoal e implementar melhores ferramentas de controle e de gestão da unidade. Então, quando a gente analisa os desafios na operação de um FPSO, muitas vezes a gente se pega pensando como é que seria bom se tivéssemos um FPSO com menos inspeções, com inspeções mais focadas, ao invés de ter que abrir tanque no período pré-determinado. Ou então ter um sistema de manutenção otimizado, onde você aumenta a confiabilidade nos sistemas e nos equipamentos, você simplifica a logística de sobressalentes, evitando que a equipe de manutenção venha a bordo sem necessidade, criando problemas com gestão de pessoal, de acomodações, salvatagem, etc. Tudo isso junto, conseguimos otimizar os turnarounds, reduzir downtime e, como consequência final, a redução de custo operacional e um aumento de lucratividade das operações. Isso pode ser atingido. Contanto que você tenha um sistema de monitoração baseado na condição da unidade, usando tecnologia digital como base desse processo de tomada de decisão, e fazendo com que esse processo de tomada de decisão seja específico, seja pontual e informado. Então, como eu mencionei anteriormente, uma das maneiras de melhorar o desempenho da unidade é a melhoria de processos. Uma das opções que nós temos avaliado já há algum tempo como classificadora é passar de um sistema de manutenção e vistoria baseada no calendário, baseado em periodicidade fixa e num escopo pré-determinado, para um modelo onde você considera a condição da unidade como ponto de partida. Quem conhece classe sabe que a gente usa esse sistema de vistoria há mais de 100 anos. Ou seja, a gente tem que tomar, tem que entrar no tanque naquele período, porque é assim que diz a regra. A ideia é mover isso gradualmente de um processo, onde a unidade vai te dizer quando é preciso fazer a vistoria, seja uma bomba, seja a estrutura do FPSO. Então, por exemplo, um aumento de temperatura no mancal de uma bomba pode ser um indicativo de que a manutenção é necessária naquele momento. enquanto que um tanque que é considerado não crítico e que consistentemente tem apresentado resultados bons de inspeção, sem corrosão, sem fraturas, sem nenhuma indicação, permite um aumento do intervalo das inspeções. A evolução da tecnologia digital possibilita fazer essa gestão da unidade de forma mais eficaz. Então, as ferramentas digitais que fazem a ingestão desses dados, dos equipamentos, da estrutura, armazenam esses dados, processam e oferecem, então, ao usuário uma informação da condição real da unidade, permitindo uma tomada de decisão informada e específica. Nós, no OBS, desenvolvemos essa tecnologia para apoiar o desenvolvimento desse processo. E assim, nós conseguimos melhorar a confiabilidade, minimizar o impacto das vistorias e o gol último do operador, que é melhorar a produtividade. Então, como que isso é atingido? É atingido através de uma manutenção mais preditiva, baseada em análise de dados, usando uma condição, um modelo de condição digital, que gera uma inspeção planejada, baseada no risco, um RBI, que, aliado a um processo remoto de vistoria, reduz o downtime e reduz o impacto que essas inspeções causam na operação da unidade. Nós consideramos, existe hoje em dia uma discussão muito grande em torno do digital twin. A indústria ainda não definiu exatamente o que é um digital twin. Então, existem diversas, uma grande variação na definição do que é um digital twin. A nossa ferramenta é baseada no modelo de condição de ativo, chamada Digital Asset Framework. E ela pode ser usada para atingir os objetivos de gestão dos ativos, baseado nessas condições. condições. O modelo da unidade serve como base para aumentar a visibilidade das informações, permitir que todas essas unidades sejam estocadas de uma maneira mais organizada, e que permita que a condição de unidade, todas as informações estejam acessíveis a todos, o que nós chamamos de single source of truth, significando que todas as informações que estão nesse sistema são as informações atuais e são as informações reais. Isso é baseado no modelo físico, que é alimentado por informações físicas, e é dado um tratamento digital que oferece uma definição mais precisa dessas atividades de manutenção e inspeção. Permite um cálculo estrutural contínuo, permitindo uma projeção da vida útil restante da estrutura. Isso funciona como um ciclo, onde a gente começa com a coleção de informações, os dados relativos à operação, as manutenções, as inspeções que foram feitas na unidade, os dados de corrosão, de espessuras, medição de espessura do casco, etc., a condição dos anudos. Isso é, então, analisado e é feita a projeção. Baseado nesses dados, você consegue projetar como que essa unidade vai se comportar, né, e fazer assim uma atividade de manutenção e de inspeção mais específica. Se alguma coisa for encontrada, ou se durante essa atividade de previsão for detectado alguma coisa que precisa ser reparada, então é tomada as ações corretivas, corretivas, seja através de reparos ou adição de estruturas, de braçadeiras, de borboletas, etc., substituição de anudos, e isso tudo, uma vez essas atividades corretivas, essas ações corretivas sejam tomadas, isso, então, realimenta o banco de dados continuamente atualizado. Como é que funciona esse ecossistema das informações? Às vezes a gente se pega pensando como que nós vamos ter acesso a essas informações, quando a gente esquece que as informações estão disponíveis, nós temos a unidade operando, as informações estão disponíveis de diversas formas, nós temos dados operacionais das unidades, nós temos dados dos sensores, nós temos dados de medições, temos informações de testes executados, temos informações, por exemplo, de eventos ambientais, de tempestades, correntes, etc., temos dados de inspeção, de vistorias, e isso tudo está disponível de alguma forma, muitas vezes de forma digital, mas ainda temos muitas informações que precisa ser entrada de forma manual no sistema. Então, você tem informação vindo de sensores, você tem informações conectadas, que a tecnologia 5G vai permitir uma conexão ainda melhor, e transmissão de dados ainda melhor, e junto com as informações manuais que são entradas, isso é colocado nesse banco de dados, que junto com o domínio da informação física, dado um tratamento digital e um tratamento analítico, você tem os resultados, e esses resultados permitem com que você faça a previsão do que pode vir a acontecer nessa sua unidade. Isso, quando você coloca isso no modelo digital, você tem o controle melhor das condições e das anomalias e qualquer problema que você tenha na sua unidade. Esse é o sistema de gerenciamento de integridade estrutural que nós temos disponível. esse sistema identifica quais são as áreas críticas, você mantém isso completamente atualizado, baseado nas informações das inspeções, nas informações da condição que você recebe, não só das estruturas, mas também dos sistemas e equipamentos, que podem vir, como eu falei anteriormente, através de sensores, através de documentos físicos que têm que ser entrados no sistema de forma manual. Isso permite o seu digital twin, ou seja, você tem no seu sistema, no seu escritório, na sua sala de controle, uma representação fiel do que está acontecendo na sua unidade, e isso permite que você gerencie melhor as condições dessa unidade. Então, qual é o resultado esperado dessa ferramenta digital, que é o Structure Digital Twin, o nosso Structure Digital Framework? No período curto, no período mais imediato, as soluções te apresentam um diagnóstico das condições da unidade, você entende qual é o seu perfil operacional. No caso de um evento extremo, você consegue identificar esse evento e também te dar o apoio, o suporte para o seu root cause analysis. Uma solução de meio termo, você tem ferramentas que te apresentam, te permite fazer um prognóstico de o que pode acontecer no seu gerenciamento da integridade estrutural, você consegue planejar melhor as suas vistorias, as suas inspeções, você consegue identificar qual é a degradação da sua estrutura, dos seus anodos, qual é o padrão de corrosão que você tem, e você identifica também as áreas críticas da unidade, não só sobre o aspecto de carregamento, mas também no aspecto de fadiga. Uma solução de longo termo seria você conseguir predizer a sua vida de fadiga. E isso vai permitir com que você chegue ao final da vida da unidade sabendo o quanto você tem restante dessa vida de fadiga da unidade. Então, isso dá um apoio para você no seu processo de extensão de vida útil. Falando sobre a extensão de vida útil, dando um pouquinho mais de detalhes sobre o vídeo que nós vimos no início, o processo que nós aplicamos é um processo em três etapas. A etapa inicial é a investigação, é quando nós estabelecemos as condições da unidade atuais, colecionando todas as informações, não só do projeto inicial, como informações de inspeção, informações de reparos que aconteceram, e tudo isso também ajuda pela determinação da baseline, através de uma inspeção de baseline, ou baseline survey. O próximo passo é fazer a determinação. Como você determina qual é a vida útil restante? Qual é a vida de fadiga restante dessa unidade? Então, baseado em todo o acesso, os cálculos e as análises, nós definimos quais são as estratégias para mitigar as deficiências, as ações corretivas para serem tomadas e quais são as medidas de prevenção que têm que ser tomadas para permitir que essa unidade continue em operação por esse período estendido. E a partir daí é a implementação. Uma vez determinadas quais são as condições que você implementa, se tem que fazer reparo, se tem que trocar anodos, se tem que melhorar a condição de pintura dos tanques, etc. Então, as informações necessárias para cada uma dessas fases, como eu mencionei anteriormente, você coleta todas as informações que determinaram a vida dessa unidade, as análises de engenharia e os cálculos que são feitos para determinar se existe alguma condição a ser implementada. Quais são, baseado na nossa experiência, já com várias unidades que passou pelo processo de Life Extension, de extensão de vida útil, quais são os maiores desafios que nós encontramos? Primeiro de tudo, é a disponibilidade de informações. Muitas vezes não se tem informação do projeto original, muitas vezes a informação é uma informação que pertence a outras empresas e não foram disponibilizadas ao operador, ou essa unidade já trocou de dono e as informações não foram transferidas. Então, isso é um desafio muito grande. É extremamente importante que vocês colecionem, desde o início, todas as informações disponíveis, informações do projeto inicial, informações de inspeções, qualquer reparo que foi feito, qualquer mudança estrutural e coisas desse tipo. Outros desafios que nós enfrentamos. Quando você aplica as condições ambientais atualizadas, muitas vezes cria cargas dinâmicas excessivas que não foram previstas no projeto inicial. Isso principalmente nas estruturas de topside. A nossa experiência demonstra que os projetos de topside, muitas vezes, quando você aplica essas condições ambientais, eles passam a ser um hotspot. Em unidades que não são shape-shape, essas TLPs e semi-submersíveis, você começa a apresentar o problema de air gap por causa das novas condições ambientais. Isso é muito comum nas unidades do Golfo do México. Problemas de amarração. Você já tem a dificuldade de inspeção das linhas de amarração, das amarras e dos cabos e poliéster, etc. Muitas vezes existe a corrosão excessiva ou a erosão causada pelo atrito dos links, dos elos das amarras. Muitas vezes os cabos de aço têm vidas de fadiga limitadas, o que causa problema. E a corrosão em determinados locais do mundo, como por exemplo na África, na Oeste África, a corrosão é um caso um pouco mais complicado. É bem sério o caso de corrosão naquelas unidades. Determinação de novos hotspots, porque quando você reanalisa essa unidade em função do nível de corrosão, etc., existem novos hotspots que são determinados. Muitas vezes é necessário fazer uns upgrades na proteção catódica, na pintura de tanques, troca de anodos, tanques que não eram previstos como void spaces, que não eram previstos ser utilizados, foram utilizados. E um caso também que é bastante crítico é quando você tem estruturas que originalmente foram projetadas para não ter inspeção e que quando chega nesse período de fazer uma avaliação para a Life Extend, você não conhece a condição daquela unidade, porque ela nunca foi inspecionada, ela foi projetada como non-spectable. Então, como você prediz a condição dessa estrutura para estender a vida? São alguns dos desafios que nós temos. Então, voltando ao nosso processo e tentando fazer a ponte entre esse processo estático de extensão de vida útil com a tecnologia digital, como que a tecnologia digital pode dar apoio a esse processo de extensão de vida útil. Nas duas fases iniciais de investigação e determinação, o seu gestor de integridade estrutural tem essas informações já disponíveis. Então, no momento que você tem o seu Digital Asset Framework operando, você tem essas informações já no sistema. E essas informações estariam já disponíveis e sendo processadas continuamente. De forma que a implementação das condições para a extensão de vida útil acontece de uma forma praticamente contínua, porque à medida que você identifica os problemas, você corrige de forma que quando você chega no final da sua vida útil, você já tem isso identificado, você já tem isso corrigido, ou pelo menos você já sabe o que pode acontecer e quais são as ações que têm que ser tomadas. Então, as soluções digitais oferecem essa visibilidade contínua e viabilizam a extensão da vida útil de uma forma mais fácil. Então, quais são os resultados que nós tentamos obter com essa tecnologia digital? Os objetivos são esses. Melhoria de performance e de produtividade da unidade, e isso causa um benefício direto no supply chain, no seu inventário de peças sobressalentes, na eficiência operacional, te traz uma confiabilidade, uma disponibilidade do seu equipamento e com isso uma manutenção mais fácil. Isso tudo gera uma redução de custo operacional e tudo isso é apoiado pelo gerenciamento do ativo. você tem esse gerenciamento de forma digital, de uma forma mais eficaz, que te traz uma eficiência global na operação dessa unidade. Não podemos esquecer as condições de cyber security, porque no momento que você começa a transmitir mais informações, a ter uma conexão digital mais robusta, é extremamente importante os aspectos de cyber security, que permite, que traz uma confiabilidade melhor na sua automatização e na tecnologia digital. Então, para concluir, a evolução digital está aqui, a revolução já aconteceu, nós estamos vivendo hoje, literalmente falando, nós estamos fazendo esse congresso digital, virtual. Então, isso está mudando todos os aspectos da supply chain. É importante você fazer um projeto hoje em dia, já para a tecnologia digital. Isso traz... A competitividade no futuro é baseada na tecnologia digital. Então, o seu digital twin, o seu remote monitoring, a sua cyber security, temos que transformar isso de buzzwords, de termos usados muito abertos na indústria, para uma inovação, para uma realidade. E é isso que nós tentamos fazer com as nossas soluções digitais. Permitir que nós tenhamos a sustentabilidade das operações offshore e uma melhoria no gerenciamento das unidades. e, com isso, fazer com que a sua extensão de vida útil, através da tecnologia digital, seja feita de forma mais fácil e mais tranquila. Então, com isso, muito obrigado a todos. Eu deixo aqui o meu e-mail, o meu nome e o meu e-mail, para qualquer dúvida. Se sinta à vontade para me contactar. Eu vou ficar bastante feliz de poder ajudar e responder qualquer pergunta que vocês tenham. Ok. Obrigado, Luiz Feijó. Eu sou excelente palestra. E vamos aguardar as perguntas da audiência. Vamos passar a palavra agora para o gerente de integridade naval e conformidade legal da Petrobras, o engenheiro João Felipe Guimarães. Por favor, João Felipe. Siga adiante. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiramente, agradecer aí ao convite da Sobena e, realmente, fico muito feliz de estar aqui podendo discutir um pouquinho desse tema tão interessante e tão atual, né? Que é um tema que a gente tem discutido bastante. E fico muito feliz de a gente estar conseguindo fazer esse congresso de uma forma digital e não ter sofrido mais do que a gente já está sofrendo com a situação que a gente está vivendo de uma maneira geral. Então, obrigado, pessoal. Isso aí eu acho que foi muito legal da Sobena ter conseguido fazer esse trabalho agora. Bom, vou começando aqui, né? O tema do trabalho de hoje é sobre a expansão de vida útil de ativos de produção. A gente separou uma agenda aqui que, basicamente, eu vou falar um pouco da Petrobras em números, né? Como é que são os ativos hoje? Como eles são distribuídos? Uma visão e os conceitos não só da extensão de vida útil, vou falar um pouco também do ciclo de vida das unidades e a visão de futuro como que a gente enxerga isso aqui a médio e longo prazo. Bom, começando aqui pelos números, né? A big picture da Petrobras. Dividi aqui um slide em dois grandes grupos, né? de plataformas fixas e plataformas flutuantes. A gente consegue ver aqui que a maioria da frota hoje ainda são jaquetas, né? Que compõem aí quase 45% da frota. E, em segundo lugar, a gente já vem vendo os FBSOs cada vez pegarem um espaço maior nesse cenário, né? Dando um detalhamento um pouco maior aqui nessas unidades, né? Começando pelas fixas, é importante perceber aqui que a gente consegue... A gente hoje tem unidades fixas espalhadas pela costa do Brasil inteira, né? E a maioria dessas unidades hoje são unidades de pequeno porte, com menos de mil toneladas e unidades bem antigas, né? Elas estão lá desde que a Petrobras começou a explorar óleo e gás no Nordeste. Quando a gente olha para as flutuantes, a gente hoje tem um total de 58 unidades. A maioria delas, a gente pode ver aqui que é bem mais nova, né? Um cenário mais atual. Elas estão espalhadas aqui, concentradas na região sudeste, em campos que têm um potencial muito maior. E a sua maioria aqui está em águas profundas, né? Superior a mil metros de profundidade. Então, é interessante esse slide que mostra quase que uma migração dos campos de água rasa para os campos de água profunda, em que a gente tem uma capacidade de produção muito maior. Bom, antes de começar a falar sobre a extensão de vida útil, o ciclo de vida de uma unidade, eu preparei esse slide aqui para a gente nivelar o público e todos os envolvidos quando a gente fala de um ativo de produção offshore, o que a gente está dizendo, né? Então, esse slide aqui a gente consegue ver uma unidade semisubmissível, um FPSO e uma jaqueta. Então, quando a gente fala do ativo offshore, hoje a gente está falando dessa unidade marítima que tem que estar aqui íntegra flutuando, suportando ao ponto de processo, sendo capaz de realizar a produção efetiva. A gente fala aqui do sistema de ancoragem, que também tem a sua função aqui de manter a unidade na posição que ela precisa estar. E, na sequência, o sistema submarino que faz a conexão entre o reservatório e a unidade. E, aqui embaixo, o reservatório propriamente que tem lá o objeto de exploração, né? Que é o óleo e o gás. Então, quando a gente fala de um ativo de produção, é importante a gente ter em mente que isso tudo aqui está relacionado. Então, a gente tem uma unidade, a gente tem uma linha de ancoragem, a gente tem um sistema submarino e um reservatório. a data, como ficou o Luiz agora há pouco, é possível que tenha um reservatório que tenha um potencial de exploração acima da unidade. E aí, se faz a necessidade de um live extension para continuar explorando essa oportunidade. Mas o mais importante aqui desse slide é que isso tudo tem que estar relacionado e a gente tem que ser capaz de operar esses ativos em conformidade, em segurança e de maneira rentável. Ok? Indo para o ciclo de vida da unidade, eu trouxe aqui um pouco do processo como um todo, né? E alguns conceitos para a gente discutir aqui e deixar bem claro, né? Bom, no começo da unidade a gente tem um projeto, né? No projeto a gente define uma vida útil de projeto. E essa é a tal falada vida útil. Que é basicamente uma vida definida com base em atingir algum objetivo. Ele é um parâmetro de projeto, né? A partir daí a gente vai definir que tipo de segurança a gente precisa colocar, qual a vida fadiga da cada unidade, que tipo de sobrespressura, qual é o dimensionamento da minha unidade. e isso aqui é a referência que a gente usa para isso. Um sistema complexo como uma plataforma não é capaz de ter sua vida efetiva definida com precisão nessa fase de projeto. Então, a gente... É importante ter essa visão de diferença que a vida útil de projeto é um valor de referência para que o uso de engenharia seja feito e a gente tenha certeza que a gente vai conseguir chegar até aquele objetivo. Bom, a partir daí, a gente vai para uma conversão ou uma construção da unidade onde a gente começa a materializar essas premissas que foram adotadas no projeto. Então, a gente começa a construir aquela unidade para atingir um determinado objetivo. Um ponto interessante aqui é que isso pode ser tanto uma nova unidade, que a gente está produzindo isso do zero, do aço cru, como uma conversão. E quando a gente fala de uma conversão aqui, na verdade, eu não quero usar o termo extensão de vida útil do navio, mas é como se a gente estivesse dando uma nova vida ao navio. Então, a gente começa a a redefinir um critério de projeto para que aquele navio consiga performar uma nova atividade. É muito mais do que somente estender a vida para o meu objetivo. É uma nova vida. É importante ter em mente que aqui na fase de construção a gente pode ter alguma entrevista, a gente pode ter alguma coisa que não saia como o esperado no projeto e que possa gerar impacto ao longo da vida da unidade. Aqui na direita a gente tem uma foto de um convés durante uma conversão e dá para ver que é bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo. É muita coisa. Então, a gente vê aqui os reforçadores, o estúdio, o convés. É bastante obra que precisa ser feita e bastante definição que precisa ser executada. Bom, a partir da construção a gente vai para o início de operação. Eu trouxe esse gráfico aqui, é um gráfico simplificado, mas que eu acho que dá bem essa visão da vida útil de projeto versus a extensão de vida útil. Quando a gente tem uma unidade nova ou convertida, que sai do estaleiro, a gente sai com ela em condições de integridade elevada. E isso vem decaindo até que a gente chegue na vida útil de projeto e numa curva teórica simplificada a gente estaria chegando nas condições mínimas de operação dessa unidade. Isso se a gente conseguisse prever tudo o que vai acontecer. Um ponto importante aqui é que não é bem assim. Então, as condições de operação e manutenção vão influenciar essa curva de degradação da unidade. Então, a gente pode ter uma curva que vá além da vida de projeto, simplesmente, em algum determinado momento eu vou lá e avalio as premissas que foram utilizadas no projeto e vejo que eu fui conservador demais, por exemplo, e aí eu estou conseguindo ir mais longe do que eu esperava. Ou eu posso ir para um caminho que é o não desejável, que a gente começa a ter degradações significativas que antecipam a chegada dessa condição mínima. Essa curva azul aqui, ela já contempla as manutenções da unidade. Então, a gente já vem trabalhando nisso. A gente vai fazendo mais ou menos para... E aí isso vai ser o reflexo do que a gente se empenhou naquele período. Um ponto importante é que, dado que eu atingi aqui uma condição mínima, vamos chamar assim, eu posso fazer alguma campanha adicional para fazer isso. Eu posso fazer uma parada programada, uma grande campanha com o INS e recuperar a integridade dessa unidade para seguir em frente. Importante levantar aqui também que, para uma unidade tão complexa quanto uma plataforma de petróleo, a gente tem muitos modos de falha. Mas realmente são poucos os modos, os poucos os itens, que a gente não pode reparar ou substituir durante a vida operacional. E aí a gente estaria falando de uma parada abrupta aqui, um acidente ou algum item muito crítico. E isso a gente tem que ter muita atenção. Bom, chegando no termo da vida útil, um ponto que é importante a gente ter em mente é que a gente não pode chegar nesse ponto aqui para definir o que a gente vai fazer. Então, pouco antes, a gente tem que começar a olhar a condição da unidade de uma maneira mais delicada para chegar a uma tomada de decisão. E aí a gente pode chegar à conclusão de que a gente precisa fazer uma nova campanha de manutenção ou melhorar um caminho de manutenção que a gente já está vivendo para tentar elevar essa curva aqui para uma condição em que a gente consiga manter a unidade íntegra até o fim da nova vida útil. Bom, quando a gente começa a falar aqui da análise de vida útil, é importante a gente lembrar do motivo que a gente faz isso. Então, qual é a motivação? É manter aquela operação daquele ativo por um período superior ao projetado. Então, como foi bem colocado ali pelo Ronald, pelo Luiz, nas outras apresentações, eventualmente o campo tem um potencial produtivo maior do que a vida de projeto da unidade. Então, é economicamente vantajoso manter aquela unidade por um período desde que a gente consiga operá-la de forma segura ali. E uma outra opção seria, em um determinado momento, retirar a unidade de lá e colocar uma nova unidade para continuar a operação daquele reservatório. Mas, via de regra, a extensão de vida é uma opção muito mais vantajosa economicamente. Então, esse é o motivo. É a gente continuar explorando o objetivo daquela unidade no local que ela se encontra. Então, quando a gente começa a pensar no como, é importante a gente reavaliar essas premissas que foram utilizadas no projeto, comparar a integridade da unidade e o histórico de operação e manutenção. Basicamente, é algo próximo a fazer um novo projeto de engenharia, considerando essa nova vida. É importante que a gente avalie aqueles itens críticos que a gente colocou lá atrás, cujos modos de falha podem inviabilizar a operação. Então, a gente tem que ter uma análise bem detalhada disso aqui. E um outro ponto que não é muito comum na indústria offshore, mas é uma alteração no processo que pode requerer uma alteração na planta. Então, digamos que tem um cenário em que o campo mudou muito a formação do óleo ou eu estou trocando uma... Vou pegar um exemplo aqui, né? Estou transferindo uma função de uma unidade, de repente pegar uma sonda e transformar em uma unidade de produção. Então, isso aqui pode requerer um nível de alteração tão grande que seja impossível fazer offshore. Então, a gente vai ter que levar essa unidade para uma docagem. Então, esse é o cenário. Se eu consigo mapear isso tudo, eu começo a conseguir mapear o fim de vida útil dessa unidade para o período que eu estou pensando, né? Então, um ponto que é importante a gente avaliar depois disso é o quanto... É a comparação da degradação da unidade com a capacidade que a gente tem de reparar e tratar esses danos, né? Então, quando a gente fala aqui sobre a degradação propriamente dita, são dois aspectos muito importantes. A gente está falando tanto da quantidade de degradação, tá? Então, isso aqui a gente está falando de uma unidade sendo generalizadamente, sendo degradada, tá? Então, a gente tem que ter uma capacidade de reparo que a gente consiga tratar isso antes de isso vir um problema grande. E um outro ponto é a criticidade versus a viabilidade de fazer esse reparo. É um exemplo clássico que está aí é um problema muito grave num casco e a gente não consiga fazer esse reparo offshore. Isso pode inviabilizar o projeto. E é importante a gente saber que a gente não vai cair num cenário desse a partir do momento que a gente estende a vida útil. Então, é muito importante fazer essa análise. ter em mente que a gente que a gente está seguro que a gente consegue operar em segurança que a gente vai ter uma operação rentável ali. Então, para isso, é importante que a gente faça toda aquela análise prévia que a gente utilize toda a engenharia disponível para a gente conseguir ter uma melhor visão do que a gente está esperando para o futuro para evitar uma grande surpresa. E aí, um ponto interessante é que não havendo inviabilidade técnica de reparar essas possíveis degradações, a questão da extensão de vida é puramente econômica. Então, tem que ser feita uma análise econômica para ver se com o que a gente vai investir naquela plataforma, naquele reservatório ou no ativo como um todo, vai ser um investimento que a gente vai conseguir recuperar com a exploração do campo. Isso é um ponto chave aqui. Indo aqui adiante, aí vem a pergunta, que aí é um link que eu queria fazer aqui com a extensão de vida útil. Faz sentido a gente só ver isso na extensão de vida útil? Na verdade, a gente deveria, a gente faz isso para toda a vida da unidade. A gente não quer fazer isso só para estender. A gente quer manter a unidade operando de forma segura por todo esse período. Isso é, a gente quer a unidade conforme, em segurança, operando de maneira rentável. E a melhor forma de fazer isso aqui é a gestão da integridade. Então, a gestão da integridade, ela tem que começar lá atrás e a gente vir armazenando e controlando tudo o que a gente precisa ao longo do tempo. Identificar problemas em uma possível conversão. Problemas no início da operação, eventualmente acontece. A gente vai dar continuidade aqui durante o longo da vida útil, inspecionando, fazendo manutenção, tratando, fazendo as paradas programadas, até o termo da vida útil da unidade, uma possível extensão de vida útil aqui, chegando ao fim da vida, o descondicionamento. Mas é importante que a gente tenha essa gestão ao longo do tempo. E um ponto que é muito importante aqui é que quanto mais robusta for essa minha, a minha gestão de integridade, mais conhecimento eu tenho do ativo. E é mais fácil gerir esse ativo com mais informação. E mais fácil ainda vai ser fazer uma avaliação de extensão de vida útil. Isso é quase que está dentro daquela rotina de gestão da integridade. Bom, uma gestão da integridade eficiente, ela pode identificar um dano pequeno, tratar esse dano, antes que ele chegue a um ponto em que seja uma situação irreversível. Um exemplo que é interessante colocar aqui é uma perda de pressura generalizada do caso. eu posso chegar numa primeira campanha e identificar uma perda de alguns milímetros no caso, no fundo do caso. E se eu não fizer nada, não tiver uma gestão eficiente ali, eu posso chegar a ter uma por razão generalizada que eu não consiga recuperar aquele fundo. E aí não vai ter muita opção. Então, esse é um ponto muito importante aqui. Um outro ponto aqui da gestão da integridade não só falando do caso, tá? Quando eu tenho falado aqui nessa apresentação, eu falo de maneira ampla, sobretudo, é aumentar a capacidade, a confiabilidade do ativo. Então, quanto melhor a gente gere isso, mais melhor a gente confia no nosso ativo e tem certeza do que está acontecendo. Então, isso é o que eu queria trazer aqui para vocês na parte de ciclo de vida e extensão da vida útil e como que isso tudo está conectado. Isso aqui faz parte de um processo contínuo e a gente tem que continuar trabalhando nisso durante a vida toda, após o termo da vida útil do projeto e, na sequência, no período de vida estendida até o decomissionamento da unidade. Bom, pensando aqui em uma visão de futuro, eu trouxe aqui uma visão de futuro da gestão da integridade, tá? E que a gestão da integridade, estou considerando que está aqui dentro a extensão de vida útil. E o que a gente tem percebido é que no médio ou curto, vamos dizer que a digitalização das coisas está andando muito rápido, então, acho que no médio, talvez no médio e longo prazo, a gente vai ter uma mudança muito grande nas técnicas, metodologias e nas tecnologias. E que isso eu quero dizer aqui, né? A gente vai ter melhores inspeções, quando eu digo melhores inspeções, eu falo tanto na técnica quanto na metodologia, e aí eu incluo aqui uma, como o Luiz colocou, uma condition-based inspection, um RDI, uma técnica diferente, uso de drones, a gente hoje já tem conversado em algumas técnicas que possam substituir o ultrassom, mas ainda é uma coisa que está avançando, mas até no vídeo de pontos a gente começa a ter uma um volume muito grande de informação que vai acontecer aí, né? Bom, na manutenção a gente também vai ter muita mudança, a meu ver, a gente vai ter novas técnicas de reparo, a gente já tem uns reparos a frio que estão vindo aí com bastante força, a gente vai ter opções ali, a manutenção, chegar à conclusão que algumas técnicas de manutenção temporárias hoje em dia possam ser consideradas, possam ser aprimoradas e consideradas definitivas, né? Um outro ponto que eu vejo que a gente vai mudar muito aqui, é no monitoramento, a gente já tem uma conexão direta com o monitoramento ambiental da unidade, a gente já tem alguns projetos também trabalhando a partir do monitoramento do consumo da vida fadiga, tanto para ancoragem quanto para o casco, propriamente dito, e com isso a gente vai ter tanta informação que eu acredito que a gente vai ter alguma mudança nas técnicas e metodologias de análise para isso tudo, né? Um grande desafio que a gente vê aí é a aquisição e processamento de todos esses dados, né? Como o Luiz falou na apresentação do ABS, do ABS é muito importante que a gente consiga estruturar todos esses dados e consiga recuperar o que esses dados estão gerando para a gente, né? Então, é um ponto que é muito importante, porque a gente só gerar esses dados, a gente inspecionar mais e não conseguir coletar, processar isso e trazer de volta para a nossa gestão da integridade, a gente pode estar chegando numa inspeção que talvez não seja a melhor prática. Então, aqui a visão do Digital Twin, um ponto importante aqui é que a gente não sabe exatamente o que vai ser esse Digital Twin ou, na verdade, o quão gênio digital ele precisa ser. Aqui, a gente ainda não sabe, não está muito bem definido na indústria, né? Se isso precisa ter um modelo 3D super complexo, se a gente só vai ter banco de dados trabalhando por trás. Enfim, isso ainda não está tão claro para a indústria como um todo. A gente ainda não tem muitos requisitos para isso. Mas o ponto chave é que a informação estruturada e integrada é crucial para a gente conseguir coletar todos os dados dessas inspeções, todos os dados das manutenções, todos os dados de monitoramento que a gente já tem implementado, consiga analisar isso tudo e tenha uma velocidade maior, tanto na avaliação quanto na tomada de decisão. Seja no dia a dia da gestão da integridade da unidade, seja no Life Extension propriamente dito. É... Bom, pessoal, agradeço a todos aí o tempo e o espaço aqui para a gente falar. Aqui está o meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar ou compartilhar algo, está aqui, anotem, pode mandar, vai ser um prazer respondê-los. Ok, João. Muito obrigado pela sua apresentação, foi realmente muito boa. E aqui eu tenho duas perguntas, uma para cada um. Vou perguntar ao Feijó. A pergunta é o seguinte. No Brasil, já existem unidades, FPSO já implementada essa ferramenta? E no mundo? Ainda estamos num estágio muito inicial da implementação dessas ferramentas digitais. Já temos unidades aonde está implementada, mas não totalmente automatizada. Aonde a entrada de dados ainda é manual. porque os FPSOs ainda não estão totalmente automatizados, ou com sensores e tudo, que possa fazer essa conexão direta. Mas já existem unidades que estamos implementando isso, unidades que estão em construção, que está sendo implementada a ferramenta. A senhora. Você queria deixar o seu e-mail para alguém que queira fazer alguma pergunta para você, Feijó? Claro. Meu e-mail é minha inicial, do primeiro nome, com meu sobrenome, lfeijó arroba arroba eagle ponto org e-a-g-l-e ponto o-l-g. Ok. Muito bem. E, para vocês, a pergunta é a seguinte. A partir de quando a Petrobras introduziu essa gestão de integridade? nas plataformas? Olha, a gestão de integridade é uma coisa bem ampla, né? A gente já trabalha dessa forma há bastante tempo. Acho que desde que a gente começou a operar, cada vez isso vem sendo melhorado a cada disponibilização de ferramenta ou cada melhoria de tecnologia, mas a gestão de integridade, propriamente dita, ela é uma coisa que é intrínseca do processo. Então, desde sempre. Tá bom. Eu queria agradecer a ambos, você já acabou de botar o seu e-mail aí para todos, e eu queria agradecer a vocês, os palestrantes, pelo alto nível das palestras, agradecer também a audiência e fiquem à vontade de fazer as perguntas que forem necessárias. o nosso tempo aqui já expirou, e eu convido a todos para a parte da tarde a continuidade do nosso painel, tá bem? Muito obrigado a vocês, uma boa tarde a todos e a todas. Um abraço. Obrigado. Tchau. Boa tarde.